Olá, tudo bem? O meu Oscar emite um filme passando na Rede Globo, é um filme como ser solteira, um filme de 2016, uma comédia romântica, Alice é uma jovem que acaba de ficar solteira e que com a ajuda de sua amiga Rob, aprenderá a tirar proveito de seu novo status na cidade de Nova York, onde todo mundo espera encontrar sua alma gêmea. Como ser solteira, o filme é baseado no romance ou hormônio de Liz Tursiland. E o filme Como ser solteira custou para ser feito o alçamento do filme? 38 milhões e o filme recadou 100 milhões nas bilheterias no cinema. E o filme teve crítica no site Rotamatoi, site de crítica 47%, que o filme teve crítica para o filme Como ser solteira, uma comédia romântica que é passando na Rede Globo. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!